Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao canal! Como o calor está de derreter, hoje eu vou falar um pouco dos cuidados que nós deficientes ou não devemos ter com esses dias quentes. Eu sou um cara que sofre muito com o calor, sempre que tem calor, eu fico no limiar ali de passar mal. Isso é muito normal comigo e normal com as tetras. Todas as lesões mais altas, acima de T6, não tem termorregulação. Como não tem termorregulação, a gente não transpira. Como a gente não transpira, a gente não consegue abaixar a temperatura do corpo. Então eu me sinto como um jacaré. Se está calor, eu vou para a sombra. Se eu estou na sombra e começo a sentir frio, eu vou para o sol. Se está muito frio, bota um casaco e é mais fácil resolver. Mas eu vou resolvendo sim. Logo após a minha lesão, lá vou eu para a praia. Estou ali naquele calorzão, curtindo o mar, que negócio todo. E bebendo água igual um camelo, não adianta. Nada passava esse calorão que eu via sentindo, muito menos a minha sede. E mal eu tinha lembrado dessa falta de termorregulação dos tetras. Eu bebi tanta água que eu não parei de fazer CAT. Toda hora eu tinha que passar a sonda. Era xixi de quase que 40 em 40 minutos. Foi uma coisa realmente absurda. Minhas pernas incharam, viraram aquela coisa horrível. Hoje em dia, o que eu faço? Primeiro, eu não deixo a minha temperatura subir muito. Eu comprei um borrifador com ventilador. E esse borrifador, eu ligo o ventilador e vou borrifando. E faço, às vezes, do suor da minha pele. Então eu mantenho meu corpo refrigerado, sempre frio. Sem problema algum de temperatura. Depois que começa a aumentar demais a minha temperatura, é só um banho gelado ou um ar-condicionado que consegue dar jeito. Senão, lá vou eu passar mal de novo. E por falar nessa falta de suor e de pele seca, eu tenho um problema grave com a pele seca. Minha pele fica muito seca no verão. O que eu tenho que fazer? É passar creme para poder hidratar. Beber água, que é muito importante. E de vez em quando, quando está bem seca, eu passo um óleo, o Dersani. Mas eu estou falando do óleo Dersani aqui, que todo mundo conhece, que é um óleo de girassol. No Sara, eles me recomendaram comprar óleo de girassol mesmo, no supermercado e passar. Fiz isso até em úlceras de pressão, resolve legal. O único problema é aquele cheiro de óleo de cozinha. Parece que eu estou dormindo na cozinha, quando eu vou deitar, de tanto óleo às vezes que eu passo para manter minha pele úmida. A importância de manter a pele sempre hidratada, é evitar as úlceras de pressão. Porque quanto mais seca está a sua pele, mais fácil é de abrir uma úlcera. Ou, dependendo da idade, igual acontece muito com pessoas mais velhas, com idosos, a pele chega a rasgar de tão seca. E está aí a importância de estar sempre bebendo muita água. Não só minha pele, a minha boca direto fica ressecada. Quem toma Retemic vai entender o que eu estou falando. Retemic é um remédio para o bexiga, que faz a bexiga relaxar, expandir. Então, com isso, vai caber mais xixi lá dentro. É só para evitar de ficar 100ml, 200ml, toda hora você está tendo que fazer xixi. Também ninguém merece, né? O que eu faço para resolver o problema dessa boca seca? No começo, eu bebi muita água também. Hoje em dia, eu coloco uma bala, já é o bastante, mantém a boca hidratada, a boca fica sempre moradinha, e resolvo. Então, o que eu uso nos dias quentes? Primeiramente, é muito importante, uma roupa leve. Mesmo que eu não transpiro, quanto menos roupa, mais fácil o meu corpo troca calor com o meio. Então, quanto menos roupa eu tiver, mais refrigerado o meu corpo vai ficar. Eu uso também, isso é geralmente não só do calor, mas principalmente no calor. É meia compressiva. A meia compressiva evita bastante das minhas pernas incharem. E eu sei que isso é um problema não só meu, é um problema de várias pessoas, inclusive quem não tem deficiência e passa muito tempo em pé, e geralmente as pernas, no final do dia, estão inchadas. E essas meias compressivas, é muito bom, porque no final do dia, sua perna geralmente não está muito inchada, isso quando está inchado, quando você deitar ou fizer alguma coisa, já vai drenar mais rápido, aquele pouco líquido, que ficou retido ali nas suas pernas. Outra coisa que eu sempre levo comigo, quando está muito calor, é um pano, geralmente uma toalhinha. Porque quando está muito quente, tem hora que o borrifador não resolve. Eu molho a toalha, coloco na nuca e pelo peito, e vou tirando essa toalha, de tempos em tempos que ela vai esquentando, e vou trocando a água. Com isso, mantém sempre meu corpo muito mais refrescado. É claro que durante que eu estou usando a toalha, eu vou borrifando também, para não deixar, né, do corpo ou temperatura subir demais. Então, uma coisa vai ajudando a outra. Eu sei que eu fico falando dos tetraplégicos, mas teve uma competição que eu fui em Porto Alegre, que estava tão quente, que os últimos a passarem mal, foram os tetraplégicos. Passaram mal paraplégicos, os andantes que não tinham deficiência nenhuma, e nós tetraplégicos, fomos os que menos passaram mal. Porque como a gente já sabe desse problema de esquentar, nós sempre vamos refrigerando o corpo, enquanto a maioria dos outros vão só suando, suando, chega uma hora, o corpo não aguenta. Então, tiveram andantes, tendo convulsão, e paraplégicos desmaiando. Então, no calor, todos devem tomar cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque no esporte, como nós fazemos atividade física, de maior intensidade, não adianta, às vezes, só o suor, porque o corpo não vai conseguir refrigerar sozinho. Está aí a importância, de às vezes, dependendo do caso, molhar o corpo mesmo, com uma água, até com um pouquinho de gelo, uma água mais geladinha, para manter sempre a temperatura baixa, para evitar te passar mal. Porque passar mal, qualquer um passa. É só um alerta para essas festas de final do ano, para quem está na praia, para quem está aproveitando esse calor, porque o calor também tem que aproveitar, tem que ir para uma oficina, não adianta ficar dentro de casa, no ar-condicionado. Eu prefiro, muitas vezes, sentir um pouco mais de calor, ir para uma praia, para uma cachoeira, para um sítio, do que ficar dentro de um quarto, com ar-condicionado. Se você já teve algum problema, de passar mal, ou quase passar mal, por causa desse calor, deixe nos comentários. Não se esqueça de dar like no vídeo, compartilhar esse vídeo com os amigos, se inscrever no canal, gente, inscreve no canal, que ajuda pra caramba. E é isso aí, até o próximo vídeo.